Música Oi, minha televisão, bebi uma aguinha Ainda tô com sede, vou pegar essa água aqui Dois litrinhos de coca Bom, agora eu vou tomar banho Que na verdade que em casa não tem chuveiro Então eu vou tacar isso aqui mesmo É uma água Lavar minha cabeça Meus pés Minha bunda Deixa eu lavar ela aqui Lá, véi Agora, tô pronto Certo Vi no jornal que tem uma banana Congelada lá No mapa Lá no gelo Então eu vou chamar meu outro amigo Panqueco Que é igual eu Só que dourado E eu então vou lá chamar Ai, cheguei Oi Panqueco Panqueco Toca na mão dele Oi Oi O que é isso? Ai caramba Sei lá Ah, o que me tocou E eu fiquei parado aqui Oi, o que tu quer? Bom, então Você não viu no jornal Que tem uma banana Congelada Lá no lugar Congelada Eu tava parado Por uma eternidade Inteligência Tá bom É melhor a gente ir lá Pegar a nossa Minha caminhonete Ou você tem a sua caminhonete Você não tem caminhonete Não Então vamos lá pegar a minha caminhonete E vai ser uma viagem Eu vou tentar achar uma aqui Às vezes no estacionamento Fica algum carro Bem mudando de ideia Eu vou me achar a minha caminhonete Tá Ó, então Ela tá meio velha Então vai ser meio complicado De chegar lá Entendeu? Mas vai dar certo É porque ali Ah, onde eu moro Tem bobinas Todo mundo vai lá Pra ver o filme Porque ali é o cinema Da ilha, né? Mas Como eles São burros Esquecem os carros deles Eu vou lá E Prendo os carros deles E aí eles tem que pagar Eu pra tirar, né? É assim que eu dou o meu dinheiro E já que eu sou o dono daqui E tá bom Ó Minha caminhonete Tá em frente da minha casa Ali, ó Vem Vamos lá Mas não é essa aí não A sair é de outro cara Que eu vou grampear ela ainda É Vamos lá Ok Vai ser uma grande viagem Eu não sei dirigir, tá? Então sim Então por que ele já tem um carro? Porque ele não é meu Eu roubei Mas eu falo que ele é meu Porque, né? Eu dirijo Ai, aí estamos chegando Mas teve que atravessar Rios e coisas E a fuma Nós estamos chegando Ai, aqui é bem gelado Até por que? Acho que é um pouco de gelar Você já estava congelado Pra que congelar de novo? Bom, tudo indica que ela está aqui E ela mesmo Ô, senhora Bananita Ô, fica parada aí, hein? Ah, não fala, será? Eu falo sim, tá? Fica parada Você só te atinge uma polícia Se é uma polícia? Numa ilha que não tem ninguém? Acho que não vai dar, né? Tá Falou Ah, não Que? O que? O negócio Eu nem sei Que que ele é meu Não sei se ele é meu amigo Não sei quem que ele é Quem que eu sou seu? É... Você não lembra não Da minha história? Não, não lembro da sua história Nem a pausa Bem, é que a gente estava lá Daí eu Eu era uma estátua de ouro Que do nada Eu Consegui o vida Por causa que caiu um raio Na minha cabeça Ah, tá Então, aí A origem dele é meio Fora da realidade É, mas essa é a origem dele Beleza Mas agora Senhora banana Toma um tiro na perna Pra ficar esperto Pera aí Eu não sei Se tem que matar ele É... Tá bom Esse gelo aí Não quebra não Meu Deus E aí Ai, pode eu ficar dando tiro Eu tô tranquilo Tá, mas o que que você... Qual que é a sua origem? O que que aconteceu? Ah, eu roubei o lugar do Star Wars Eu consegui matar tudo ele E a base lá de cima tá ainda sendo construída Eu vou pensar Eu tô tentando matar É... Pessoas Tipo... Sete Eu quero A ilha em paz Eu fui o herói Eu que salvei todo mundo Do... Do apocalipse Do robô gigante Destruir Eu mereço alguma coisa Mas ninguém me deu nada Não foi tu não Porque quem foi Foi a banana descongelada E ela era amarela Não agiu e congelada Igual você Cê sabe Por isso Eu fiquei aqui E eu me congelei Por isso Entendeu? Também tu é burrito, hein Mas querido E aí, tá gostando dessa arma? Que arma estranha é essa? Me dá Tem mais uma ali Aí eu peguei Tá Essa arma Ela pode destruir Um universo Ah, tá de sacanagem Olha isso É uma metralhadora de laser Para de destruir minha parede Então Se você não falar qual a origem Se você não falar qual a origem Nós não vai parar de dar tiro aqui Oh Para 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 Eu vou contar Para Conta então Cão Cão Opa Foi sem querer isso aí Ó A minha origem É Opa Tudo bem Qual a sua origem? Lá da cidade Lá da cidade Vocês devem conhecer Lá Quando a ilha virou de cabeça pra baixo Eu perdi Eu Eu tava morando em bosque gorduroso Mas Aí eu me mudei Só que aí a ilha virou de cabeça pra baixo O que eu lembro Era de um tal de fundação E na hora eu falei Ah É hora de Passar temporada por temporada Eu vi o Homem-Aranha Eu vi tudo Que o humano não podia ver E agora Eu tinha visto uma guerra Aí eu falei Eu vou tentar ser um herói Consegui Ser quase um herói Mas ninguém me agradeceu Quem ganhou o crédito foi Olha pra lá Olha pra lá Caverna da Rede Ali ó Tá vendo? Então né Tinha um ursinho lá Destruiu tudo Tá tudo cagado E a gente pode ir lá? Ah Eu tentei destruir Mas nada me ajuda Porque isso devia ser meu E fizeram uma homenagem bosta Colocaram um banana Todo destruído Isso Isso eu não chamo de homenagem O Panqueco Dourado Vai lá Na Caverna da Rede Pra dar uma olhadinha O que que tá acontecendo lá Beleza? Tá bom Não vai comer a caminhoneta não Você é preguiçoso É porque eu tenho que fazer As perguntas pra ele Na verdade fazer perguntas Nenhum Vai te matar Tô brincando Pode ficar aí Com a sua nova lojinha Que ninguém vai comprar Porque não existe mais ninguém E... Ah Eu vou colocar coisas aqui Um... Um rifle Ei Você pode emprestar o rifle Que você tem na sua mão Agora exatamente Aqui Então Não vai dar Porque eu tô atrasado Pro meu esquema Então Eu vou ter que ir Tá bom? Então Já caramba Eu vou exterminar Sua geração Ah Adeus Tá duro Tem que ir lá Naquela Da Caverna Da Rave Pra ver Se tem alguma Coisita lá Coisita Pequena Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá